Ótima tarde pra todos vocês, tá começando mais uma edição do Tarobá Esporte, o programa que traz informação campeã pra você. Tá chegando a hora, hein? No domingo, o Londrina faz um amistoso contra o Cruzeiro no Estádio do Café. Mas antes dessa partida, o Leque tem hoje o primeiro adversário de 2015. A temporada está começando hoje para o Londrina. A equipe faz o primeiro amistoso do ano contra o Santa Cruzense, time que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. A partida não será aberta ao público. Antes de sair de férias, nós elaboramos um planejamento pra que essa parada, esses dias que eles ficaram parados, não houvesse uma perca acentuada da preparação. Então nós focamos bastante no trabalho de força, no qual não haveria necessidade de quando retornarmos, iniciarmos com o trabalho forte. Já no domingo, o Tubarão encara o atual bicampeão brasileiro, Cruzeiro. A partida vai ter um gostinho especial, já que de todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos, 5% serão revertidos para o Centro de Atenção ao Paciente com Câncer. Mais de 600 pessoas serão beneficiadas com a iniciativa. E a parceria parece estar apenas começando. Vamos fazer alguns projetos, na camisa não, mas nós vamos fazer faixa na entrada dos jogadores, no intervalo também vai ter propaganda. Enfim, eu acho que é uma ajuda, é um começo. Agora precisa que toda a população entenda e coopere também. É um projeto que não é só pra cidade de Londrina, é um projeto pro Paraná. E nós esperamos contar sempre com apoio, desde que seja até institucional, não só de Londrina, mas toda a atividade esportiva que tem. Arthur acompanhou tudo de pertinho, ali bem ao lado do gramado, mas não treinou. O Arthur tem contrato até 2017, se não me engano, com o Londrina. Tem que cumprir o seu contrato. Se reapresentou. Se reapresentou, já treinou hoje pela manhã e já está à disposição do Tenkat. E pelo que parece, nada mais de contratações para o paranaense. Se falar com um treinador, todo dia ele quer um jogador. Qual é o treinador que não quer jogador? Está louco, chega, não tem mais ninguém agora. Nós vamos estudar, se precisar zagueiro para o brasileiro, nós vamos contratar. Se não, não. Nós temos que dar prioridade aos meninos que subiram agora também. Estourar a idade e que tem que participar. A diretoria do Londrina espera que 10 mil pessoas compareçam ao amistoso no domingo contra o Cruzeiro. Mas o volante bidia, já disse, amistoso só no nome. Estar jogando contra o Cruzeiro é um prazer muito grande, né? Mas quando a gente entra dentro do campo ali, a gente entra para ganhar e não tem amistoso só no nome. A gente entra ali e vai jogar para ganhar. Para os preços dos ingressos, londrinoesporteclube.com.br E aí